Gente, tô aqui com o Natália Latte representando o Relicário aqui hoje e eu queria que você falasse, tava ouvindo você falando da sua relação você é nascida e criada em Melco Rojo e hoje, pra você, como é que é vir à frente da escola da sua cidade? É uma emoção muito grande, eu sempre fui muito apaixonada por tudo que envolve o progresso da minha cidade sempre estive envolvida em causas sociais, que isso é mais importante então hoje eu tá à frente da bateria, da escola, da minha cidade, da cidade onde eu nasci eu me criei e que eu resido até hoje, é simplesmente sem palavra eu vou entrar nessa sapucaí de pé direito e rumo ao especial Agora, uma coisa interessante é que você foi uma das rainhas mais presentes no carnaval todo evento da Inocente você tava lá, como é que foi viver esse reinado também pra você? Foi maravilhoso, eu amo estar com a minha comunidade, eu amo o carinho, eu amo a entrega eu gosto de estar junto sempre, sempre que eles programam fazer alguma coisa eu falo, pode contar que a rainha vai estar presente essa entrega, esse carinho é surreal, é muito bom Obrigado Natália, bom carnaval pra você e bom desfile, tá bom? Mais carnaval, compartilha o ano inteiro